Música Música Por mais que eu sou que seja a mesma situação Do povo olhar e deixar Na salva de suas mãos O choro por uma noite vai dar alegria Ela venceu amanhã Eu creio, eu creio O choro por uma noite vai dar alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ai, linda Que a piqueira não floreça Que não haja fruto na vida Que o produto não lhe venha Toda a vida me alegarei Toda a vida me alegarei Toda a vida me alegarei Não há ainda Que a piqueira não floreça Que não haja fruto na vida E o produto não lhe venha Aqui só Toda a vida me alegarei 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 Diga ao Senhor que você vai se alegrar Diga ao Senhor que você vai se alegrar Do Senhor que você vai se alegrar E o produto não lhe venha E eu creio, eu creio No Senhor que você vai nos ajudar Bora, Luba Não há ainda Que a piqueira não floreça A boa noite vai se alegrar A vida me alegarei E o produto não lhe venha A vida me alegarei Toda a vida me alegarei Toda a vida me alegarei Toda a vida me alegarei Ainda que a piqueira não floreça Que não haja tudo na vida Que o prontos do sol de feira Então, toda a vida me alegrarei Toda a vida me alegrarei Toda a vida me alegrarei Tanto na noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Tanto na noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Obrigado, Deus! Segura! Legenda Adriana Zanotto